Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar, mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir Eu não faço ideia onde isso vai dar, mas não importa, nem importa E aí, Nel? Esse tema tá muito, muito confortável, parcerinho E aí, Jafa? Você também, cara Tá muito fácil porque, ó, artista de rua O tema é artista de rua, tá ligado? Bora, 30 segundos, Jafa, começa, é isso? Não, não, eu começo Ah, não, você começa, cara, você é artista de rua, então, velho, 30 segundos na modalidade daquilo que você mais sabe fazer, brother Vai que vai, Nel Peraí, família, minha internet caiu e voltou, tá suave minha voz aí? Tá tranquilo Tá de boa, tá de boa Tá suave, tá suave Conseguiu ouvir o tema? Consegui, artista de rua Ah, peço até perdão pra rapaziada Eu acabei de subir e descer uma escada Mas não é diferente da outra que eu sinto emoção Toda vez que eu entro dentro de um vagão Arranco um sorrisão, umas flores, um abraço Às vezes, mano, isso que eu faço Às vezes tem a guardinha aqui, o lado quer atrasar Às vezes tem a política do lado retratar Gonçalo Bolsonaro que não fez nada no povo Pela outro ano e criou a lei de novo Só que eu fico puto aí com esses bababovos Sempre atrasar nosso lado o tempo todo E quando o pobre tenta trabalhar honestamente Eles vem entrando aí na sua mente Fala que quem faz artino vago é delinquente Pelo amor de Deus, a gente só quer fazer a grana da gente em paz De forma independente do Estado Não quero mais ser reprimido E se eles quiserem atrasar meu lado Aí eles vão ter que se resolver comigo Esse foi o papo de Néo Sobre o tema Artista de rua Jafari, é tudo no seu nome Parcerim, 30 segundos Como é que vai? Vai papai Contra artista de rua Eles sempre fazem protesto Porque eles não querem ver nós ganhando um dinheiro honesto Se rouba pra eles eu não presto Mas pode pá que eles eu detesto Mano, eu vou na sabedoria Igual o marretero leva a sua mercadoria Pô, bem, tranquilo e ligeiro Porque eu não posso mais perder esse dinheiro Eles não entenderam que a gente mete brasa Na rima no vagão Porque tem pessoa em casa Que depende disso Pô, a mesa na janta Não entendeu? Então pega e se adianta Que eu vou fazer na minha Tranquilo, eu vou nessa É o freestyle, tranquilo Aqui sem pressa Mano, aqui é sem macete Prometo que não corro mais desses caras de colete E eu vou falar o porquê É porque só rima que eu tenho Pra dar e pra vender Néo atacou, Jafari respondeu O tema é artista de rua Satisfação É, meu amigo Vamos pra votação aí, certo? Tá valendo Tá valendo, tá valendo Tá livre O chat tá rachando o bico aqui Já Você falou que vai colocar a mesa na janta Não a janta na mesa É o chat É o chat, não sou eu não, velho O chat é um detector de falhas, velho Você é louco Vagabundo é foda, velho De usada nova Deus abençoe, mano Néo 1 a 0 Certo, mano Jafari Terminou Jafari começa E agora o tema é Olha só, mano Olha só, mano Essa é pros vagabundo Que gasta a mesada Gasta o dinheiro da mãe E não trabalha, tá ligado? Educação financeira Quem aqui tem educação financeira, mano? Eu duvido, quem sabe Fazer Ninguém O bagulho certo Como deve ser feito Educação financeira é o tema Jafari 30 segundos Meu sonho é ganhar a mesada, velho Tem uma mesa aqui em casa Pra dar na sua testa, safado Vamos lá Sorta nóis, DJ Educação financeira O pobre não tem É porque pro governo Essa merda aí convém Pra ele só basta a gente Gastar as de cem Não importa o pra quê Não importa o pra quem Senão eles vão falir Vão ruir E nesse sentido Agora, mano Aqui eu vou fluir Sem maldade Papo reto Não sendo cruel Ganha sua moeda Investe em casa de aluguel Pra garantir o futuro Dos seus netos Que o papo aqui Vai ser sempre reto Não tô na Globo Em horário nobre Pra garantir o futuro Dos netos Que se depender do governo Nós vai morrer É pobre Já que ninguém ensina Essa arte de educação financeira Pouca gente domina Mas fazer o quê, parceiro? Educação pra quê? Se a gente mal ganha dinheiro Nossa! Você é louro, José! Falou tudo, hein, Jafinha? Tá maluco, velho? Amo isso E aí, Nel? 30 segundos O tema é educação financeira Inclusive já falou, mano Tem que ter nas escolas Uma matéria sobre isso, né, velho? Pra ajudar a galera, mano A investir certo O seu dinheiro A fazer as contas certas, mano Seria da hora Eu queria ter aprendido isso, mano Eu ia ser bem menos Consumista, eu acho Mas enfim Vai que vai, né, ó Esse assunto aqui É muito perfeito Eu falo sobre educação financeira Mas os moleques do Rio São educados na boca E os moleques de SP São educados na riqueira Parece até besteira Mas não é Asneira, pois é No fim da batalha Eu sempre vou continuar de pé Porque às vezes Não caminho sem saída Quem dera se tivesse Uma Nath Finanças Na minha vida Pra fazer o quê? Ainda não tem E também, mano Eu tô perto de 100 Pelo contrário É que a maldade me sonda Quem dera fazer planos O pobre vivo Pra pagar a conta E ser escravo do trabalho O assalariado Desse governo lixo Que sempre atrasa seu lado Mas agora eu tô fazendo A revolução Dos agrários Então você pode me chamar De Neo Revolucionário Uoooooo Brabos Brabos Parabéns aí Os dois MCs O tema foi Educação financeira Jafari atacou Neo respondeu Tá aparecendo aí No chat É só clicar no MC Tá na tela Clique aí, mano Neo ou Jafari Levou o segundo round É com vocês, família Tá valendo E aí, Neo E os lançamentos, papai Como que tá, velho? Mano Eu tô Tô brecado Porque Letra escrita Não falta, né Mas como eu não tô Eu me privei De sair pra gravar clipe De sair pra gravar som Tá ligado? Desirrando com a galera No estúdio A gente acabou Se privando Dessas paradas Entendeu? Até porque Tipo Cada um mora Num canto do rio Acaba ficando difícil Tá ligado? Mas suave É, pô Vai passar Mano, esse ano ainda Se Deus quiser A gente consegue Já começar a gravar Os clipes na rua O importante é Nós também Preservou, velho Aí ninguém tira de nós É isso aí, pô Falou tudo Quando voltar Tá pesadão É isso aí É, a gente também Galera Nós do Aldeia Records A gente se privou De sair Pra gravação de clipes O último clipe Que a gente soltou Foi o Nabala Que cada um gravou de casa Eu gravei na frente Eu gravei na frente de casa Respeitando aí, mano Porque a gente sabe Que a gente não pode Atrasar o nosso lado E o lado dos outros Então é isso Mas aí Nel Levou o segundo round Jafa Carabéns também, velho Obrigado de coração aí Por mais uma vez Tá conosco Eu que agradeço Sempre, mano A oportunidade Papo reto É, família Obrigado Ô Jafari Na moral Você é monstro demais, cara Te admiro pra caramba Pra mim Você é um dos letristas Mais injustiçados Dessa porra Tá ligado, velho Mas tipo assim Tua hora tá chegando Se ligou Tu merece pra caralho Se ligou Caralho Tu merece muito Tu alto Só agradece Não tô falando isso Pra babar ter ovo Nem nada Mas porque tu é bom Pra caralho mesmo Se ligou Porque tu é bom Pra caralho Não é porque tu Não é por causa de mídia Nem por causa de amizade Nem nada Tá ligado Mas tu é o menor Bom pra caralho Tu é muito poda mesmo Sem maldade Pega a visão Nel, pega a visão Caraca, Nel De verdade, mano Eu falo isso pra todo mundo Sabia, mano? Jafa, velho A gente tem esse conceito, mano Que ele é muito foda Naquilo que ele faz É muito monstro Nas letras E é um orgulho Trabalhar com esse cara aí também, mano Já faz Com certeza Prometi pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito Teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço ideia Onde isso vai dar Mas não importa Nem importa Onde é muito é isso? Onde é muito